Sexta-feira, 1º de abril, começa agora o Cidade Notícias Interativo com imagens da Avenida Getúlio Vargas, entre os bairros Redenção e Santa Rita. No programa de hoje, o atendimento do SAMU 192 está em pauta. Na entrevista, informação sobre uma caminhada e o tema é o autismo. Pelos bairros, muitos problemas. Trabalho pra Ronda. A partir de agora, está liberado o nosso número de WhatsApp, como acontece sempre, todo início de programa, 988-46-1865, nosso número de WhatsApp, 988-46-186573, o DDD aqui da região. A gente não começa com notícia boa, a gente segue falando aí da caristia, né? A partir de hoje, inclusive a gente já adiantou essa informação nessa semana, a partir de hoje os remédios estão ficando mais caros.